Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um ótimo dia. Muito obrigado por acessar esse momento de meditação, de reflexão, de crescimento, de evolução. Então, muito obrigado por estar aí. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixe o seu nome, a sua participação. Nós estamos numa semana poderosíssima, fazendo declarações poderosas sobre a tua vida. Lembre-se que, se você não acompanhou no decorrer da semana, todos os dias estamos fazendo, ensinando, trazendo assim detalhadamente, com respaldo bíblico, cada declaração que nós devemos fazer para o dia. Especificamente, pega cada dia e vamos declarar bênçãos. Ao invés de estar sempre fazendo declarações, ai, que dia difícil, né? Ai, que vida difícil. Ai, como é difícil. A gente, às vezes a pessoa, já viu as pessoas que você chega perto dela, já faz assim, que dia difícil, que vida difícil, tudo difícil. E a vida está cada vez mais difícil. Não. A Bíblia diz que, eu tenho lido todos os dias em números, que diz assim, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Está em números isso, ó. Farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. O que você tem dito? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? É difícil? Não tem jeito? Não tem saída? Não tem solução? Isso você não pode superar? Isso você não dá conta? Aquilo você não dá conta? Isso você não suporta mais? E a declaração de hoje é a seguinte, a quarta declaração da semana. Eu declaro, diga comigo, eu declaro que não é tarde demais para realizar tudo o que Deus tem colocado em meu coração. Mais uma vez. Eu declaro que não é tarde demais para Deus, para realizar tudo o que Deus tem colocado em meu coração. Não é tarde demais. Eu não sei que idade você tem, eu não sei pelo que você passou, mas eu quero dizer a você que não é tarde demais para que você possa realizar tudo o que Deus colocou no seu coração. Não só realizar, não só realizar, viver tudo o que Deus colocou no seu coração. No livro de Joel, diz assim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, alocusto, pulgão, urugo, meu grande exército que enviei contra a voz. Se eu for para o 27, você vai ver que está escrito assim, o meu povo não será mais envergonhado. E não será mais envergonhado para todos sempre restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu não sei quanto tempo de vergonha, não sei quanto tempo de dor, de aflições. O quanto tempo, há quanto tempo você padece, mas é possível os anos serem restituídos. Os anos, isso significa que eu posso voltar lá atrás, bicho? Não. O tempo perdido, Deus acelera, Deus restitui, Deus traz de volta, Deus faz, até porque o final é melhor do que o começo, diz a Bíblia. Olha, você pode não ter tido um final, um começo bom, mas vai ter um final maravilhoso. E já parou para pensar que nunca mais, o meu povo nunca mais será envergonhado, nunca mais. Se você seguir aqui, 26, 27, o meu povo nunca mais será envergonhado. E não será envergonhado para todo sempre. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vós sou Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então, você precisa acreditar e fazer declarações poderosas sobre a tua vida. Vamos para a declaração novamente? Declaração de hoje. Hoje, eu declaro que não é tarde demais para realizar tudo o que Deus tem colocado em meu coração. Não é tarde demais. E diga que Deus vai restituir os anos que foram consumidos. E você não será mais envergonhado. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo e eu faço essas declarações sobre a vida dela hoje. Não é tarde demais, Senhor. Não é tarde demais para que ela possa viver tudo o que o Senhor tem colocado no coração dela. Que ela possa viver, desfrutar, experimentar de tudo, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Restitua os anos perdidos e que ela nunca mais seja envergonhada, como está escrito na tua palavra. E não seja envergonhada para todo o céu. Eu oro, eu faço essas declarações. Abençoe a cada um onde quer que esteja. Fortaleça a cada um onde quer que esteja. Honre a cada um. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. E desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Mais uma vez, eu declaro que não é tarde demais para realizar tudo o que Deus tem colocado em meu coração. Não, você vai desfrutar, você vai viver, vai realizar tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto